A culpa é do Burnhard que não tá querendo me ajudar aí. O outro jogo perdeu um monte também, aí é foda, velho. Aí é complicado, né? No máximo vai sobrar o Urt-Bed sozinha. Tem um botãozinho com umas moedinhas embaixo do chat, é isso que você clicar aí, colocar resgatar o herói e escrever o nome. Resgatório herói não, senhor de exército, senhor de exército, para liderar exército, herói, herói. Você vai gostar da retribuição de Sons de Sigma. Situação, hein? Talismã do Vigor. Aquele escrito Power, não traz mando Vigor, são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que humilheceram a norma mortal, caso eu perdi o item. Ó, o Sheldon morreu, sem visão, morreu. Glade, Lord. A terra oferece. Secure o perimetro. Huntsman-General. Bom, aqui eu estou prestes a arranjar mais treta para mim, né? Precisa de Sigma sobre você. Agora é com o Tourão. O Tourão está muito nerfado, 200 de renda só. Essa construção que nem é a ouro da 250. A Bandeira do Espantalha. A forma mutilada de um Espantalha assustador passou muito tempo sob o brilho de Morslieb. Agora foi retirada dos cantos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Não deboof em área, hein? Filho das voadoras. Sigmar. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Justiça Sagrada de Sigmar. Luthor viajou por uma distância e respirou... A Bandeira. A Bandeira do Espantalha. Viajou toda a distância e respirou todos os olhos do Império. Pregando contra a corrupção e levantando aqueles fiéis para a vontade sagrada de Sigmar. Controle mais 4 na província. Alcança de um momento em campanha mais 10% para o exército que estiver acompanhando. E corrupção menos 5 na província local. A criação chama. Se isso é o que o Imperador comandou. Apenas, senhor. Bom, a parte boa é que eu acho que... Achei que o Skarbrane estava atacando o Malagor. Bom, com esse dinheiro que eu tenho ainda, vou pegar mais dois carinhas aqui. Queria levar um sacerdote desse lá pra cima, mas até ele chegar lá em cima... Aí o Vlad já me matou, né? Mas ele seria essencial pra brigar com o Vampiro, né? Mas não vai dar tempo, cara. Eu vou ter que montar um exércitozinho só. Bem-vindo, senhoras e senhores! Bem-vindo, senhoras e senhores! Fica... De boa aqui. Pode deixar que eu crio sim, Edric. Eu só tô seguindo a fila aqui, porque tem a fila, né? Sempre tem que seguir. Será que o próximo que eu tenho aqui terá mais chance... De enfrentar? É, não vou ter senhor mago, mas acho que vou botar... Vai de senhor mago o nome que colocaram aqui. Um Arquileitor. Esse aqui. Que é o Maesk ou... Louvável. Maesk. Pendula de féte. Oh... Uh... Que eu vou ternir! ... O que é que é semua? Rapaz, essa bala de prata poderia até ajudar, viu? É bem impossível Não pegaram aqui, então, cancelar essa construção É, me ajuda aí, Marius Esse cara tinha que estar me ajudando também, contra a Silvânia Você pode atacar o card, senhor? Do qual você está falando? Se eu cancelar o pacto de inagressão, eu posso atacar em quantos turnos sem dar problema? Cara, em teoria é 10, igual a Ivrit falou ali, mas se a facção estiver invadindo suas terras e saqueando e ela for neutra Você pode clicar naquele botãozinho que aparece em cima dela pra dar um aviso Ah, mas não vai ter isso, não esquece Tá jogando dois Aqui tem os Cavaleiros Karmazins Rapaz, tem muito marca aqui, hein? Acho que eu vou com isso aqui, que dá bastante guarnição A ilha Hidker Toda vez que eu viajo por essa Bahia, a primeira coisa que eu vejo é aquela prisão Como um guarda guardando as joias do seu mestre E eu não posso decidir se os guardas que permanecem em Hidker estão contra os invasores estrangeiros Ou contra os Marenburgos Marenburgers, sei lá como ele fala quem mora em Marenburgo Ou contra eles mesmos Uma fortaleza, uma prisão ou um palácio A ilha de Hidker é uma ilha com uma torre Situada diretamente entre Marenburgo e o porto vulnerável do Mar das Garras Não é apenas um instrumento para a defesa de Marenburgo Como também nenhum navio consegue passar Sem passar pelo seu olhar julgador Também é uma das maiores prisões do Velho Mundo Segurando os piores criminosos Entre a guarnição estão as presas vermelhas Um grupo de mercenários chilianos Contratados para realizar execuções através de um pelotão de tiro Em qualquer invasor que estiver se aproximando de Marenburgo pelo mar Ok É basicamente um alcatraz isso aqui Falou aí, Ufrit, boa noite Falou isso aqui só pela guarnição, mas Vamos ver se ajuda, né É, curto passo o turno, deixa eu ativar um negócio, que rapidão Tchau 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 Amém, 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 amém. Estou de volta. Branco, você veio a atender pelas suas pecinhas? Foi ajudar e tomei. É, esse aqui é o que estava atacando o Marimburgo. Não está compensando muito a confederar com o Imperial, não, velho. Se confederar tem 500 problemas para você resolver. Valkmar, o Grim, escolhido de Sigmund. Não dá licença, mas esse povoado aqui é meu, não, mas. Vou fechar minha província. Escavação de ouro. O ouro é cobiçado tanto por humanos quanto por anões. Há pequenas minas por todo o velho mundo. Por isso, o proprietário sempre é o meio de gerar sorte grande. Direita-me. Step to it! Estou dando aquele pão fero aqui, né? Nossa, mas onde meus inimigos estão vindo? Ídolos da Barreira. Os orcos selvagens da região conduzem estrelas rituais debaixo de enormes totas cobertas de excrementos. Certa vez, o líder da tribo, Cabecinhas, tentou empilhar crânios aqui para desafiar Gorky umas contas de cabeçadas. Que coisa, não? Que coisa, não? Eu obedeio apenas o Grande Mãe. Huntsman-General! Ok. Campo e Forage, avançando. Eu vou encerrar qualquer que interfere. Esperando ordens. Serena de um turno. O verdadeiro servidor do Sigma. O verdadeiro servidor do Sigma. Cacete, meu amigo. Vai cair, velho. Vou pegar esse bala de prata aqui para tentar segurar. Não tem dinheiro para mais nada. Eu serve o Sigma. O que é isso? Os mandatos são nossos, com o direito é feito O Empire, com a will de Sigma Muito bem O que? Onde está a minha companhia? Claro Como você diz, senhor Sigma Repel, caos Protetive, bem-vindo a a Bolsa Bretonnia, comunel sim Kislev Sim Menino Quem você chama? Carve e grve Arte SIGMAR PRAZE Como devemos proceder? O conhecimento é poder O meu conhecimento é poderoso O meu conhecimento é poderoso A vontade do SIGMAR Vem em paz Nas minhas campanhas eu não tenho muita sorte com o império não O império sempre apanha Ele não é nem por causa, é por Vlad O império sempre apanha Não é por causa E aí Já tá vindo outro exército do Malagor ali Mas pelo menos indo por Cambridge é mais fácil chegar na pele do rebanho dele Já tá vindo outro exército do Malagor ali E aí 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 Pronto para servir. Eu confio em nenhum homem. Prontos de julgamento prontos. Pronto para servir. Seja os hereticos. Minha ordem concorda. Prontos de julgamento prontos. Vítimas de uma criatura profana. O camponês narra um encontro quase mortal. Com uma vampira de aspecto selvagem. Dentro de uma aristocrata chamada Condessa Gabriela. Interviste para evitar que ele fosse a próxima vítima da criatura. Curiosamente a Condessa dirigiu-se a vampira como Urika. Se for a mesma pessoa que salvou Calfranos de um assassinato iminente. Então uma investigação mais aprofundada se faz urgente. O camponês acredita que a Condessa e a Urika se retiraram para o castelo Natish Haften. Entrar na cidadela exigirá que você se disfarça de nobreza. Um cofre completo de tesouros ajudará nessa enfeitada. Sim. Agora? Caçabar. Poderia liberar os magos. Cavalaria que causa pavor. É interessante. Mas acho que vou fazer o Tord de Sigmar agora. Na hora de fazer de artilharia. O armeiro. Indivíduo bem versado no segredo de transformar minério em tamburos de armas e artilharia é uma habilidade de alta demanda. Aqui não vai sobrar dinheiro para colocar a guarnição. Minha caravana como é que está aí? 3 turnos para chegar. Acelera aí minha filha que eu preciso de dinheiro. Acelera aí minha filha que eu preciso de dinheiro. Não, com certeza. A comunidade de jogo aqui carrega nas costas. Se fosse dependendo da empresa o jogo estava morto há muito tempo. Eu mesmo. Eu só ia jogar aquela DLC que lançasse o E-Line. Mas com mod você nem sente falta de DLC. Pra ser bem sincero com você. É tanto mod bom para você jogar. Enquanto está os tempos de uma DLC para outra. Que você nem sente falta. Porque cada DLC lançou 3, 4 meses. Você nem percebe. Pelo visto minha emboscada no Malagor falhou. O que ele vem jogando? É. A Cidade de Curejo foi por aí mesmo que eles falaram, só de 2024. O que é bem tosco né, se colocar a região no mapa pra ficar 2 anos vazia lá sem ninguém, é bem tosco. A Cidade de Curejo é uma pessoa só, pra você calcular o nível de preguiça da empresa. Vamos lá, você vai tentar defender de verdade, agora não tenho o lado de Isabela então vai ser mais fácil. Eu acho que vou começar com essa galerinha aqui, porque eles vão trazer a Ariadne desse lado né, se a gente conseguir matar eles rápido é bom. Esse outro ponto aqui também tem Ariadne né, vou deixar 2 Arqueiros aqui e 2 Arqueiros aqui. Aí, o único ponto que importa de verdade nessa cidade é esse daqui, o resto não precisa defender. Nesse ponto ele tem uma torre, e essa torre ela fica aonde? Aqui? É, meio bosta né. Dá pra pegar essa parte aqui. Porque assim que esses caras chegarem perto eu já vou ter que voltar todo mundo aqui né, ou deixa eles aqui tentando defender. Pra matar os monstros, esses dois lorbadeiros aqui. Aí acho que daria. Aí você pode colocar torre de 1400 aqui. Dois bloques aqui. Se bala de prata seria bom colocar aqui ó. Enquanto eles estão tentando passar aqui pra atacar a gente. Aí no caso, daria pra colocar alguém aqui pra proteger eles, e se der tudo certo a gente só vai ter que defender essa ponta aqui, mas pode ser que isso mude com certeza. A gente tem que ir vendo como é que eles vão trazendo a galera aí, mas na dúvida, deixa uns padachinhos aqui, outros padachinhos aqui. O Império endurece a guerra! O Império endurece a guerra! Lose towers at any cost! Formação marcha! For Heldenhammer! Albedeus! At speed! At speed! Nós servimos o Império! Crossbowman! Os soldados estão no meio! Os soldados estão em cima! Eles vão quebrar o esquema, hein! Albedeus! Ótimo para o gol! Escreve eles! A gente vai guardar tudo que ele vai dar mais trabalho para a Loura Baduia. Estou esperando seu cabelo! O Império de Deus! Pegue a terra! Para a batalha! Vá! A loura baduia! A loura baduia! Não se escuta! Para a batalha! O Império de Deus! O Império de Deus! A Loura de Deus! Estou preparado! A CIDADE NO BRASIL 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 Como que fizeram isso cara Começaram a subir pela escada e mudaram depois Pode isso Socorre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 참 da CIDADE NO BRASIL Mas o Comet, prontos, está batalhado! Estou sentindo! Rápido, marcha! Não podemos enfrentar isso! Rápido, marcha! Rápido, marcha! Minha Uriks Ruff, move agora! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Com prazer! Para o Heldenhammer! Estou tentando! Estou tentando! Estou tentando! Minha Uriks Ruff, move agora! Valeu, Malaure! Estou prontos para a guerra! Para o Heldenhammer! O Senhor! Fugir não é uma opção aqui, então fique e briga. Foi Oliver, obrigado pelo flow, já bem vindo. Aqui morreu também. Tocando esse mansfera ai gente, você corre pra cá, corre, 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 corre. Eles vão atacar por aqui, então vira o espincadeiro pra cá. Corra jovem, corra! Se conseguir matar esse mansfera aqui seria maravilhoso pra defesa. É só o zumbi que tá aqui, né? Ah, tem Spectrum Grave no jogo. Até que eu bloqueei ainda, velho. O que você pediu? O que você pediu? Os swordsmen ao Imperio! O que você pediu? O que você pediu? O que você pediu? De volta para trás do bloqueio A Sfera morreu Para cima, para cima Vamos, vamos, vamos Eles acharam um ponto bom para atacar agora aqui Aqui realmente é mais fácil para eles atacar Estou levando a ajuda Beleza, aqui surpreendentemente a gente conseguiu Sobrar para uma galera ainda Vamos usar eles para atacar as unidades isoladas De zumbi que ficam Sempre para atacar as unidades lentas Segura com o padre que está vindo aí Estou tentando andar por cima da gente Estou tentando andar por cima da gente Estou tentando andar Estou tentando andar Está chegando o homem Estou tentando andar por cima da gente 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 Fiquei ai que vocês ficarem embaçados Agora ele está vindo a generar a volta Aqui tem a torre ajudando, então está tranquilo Peguei o ponto de volta, o boss está de volta pra gente Mas liderando essa defesa do próprio corpo Pessoal, ele vai subir ninguém aqui não Show-nos o foco Estou com medo de gostar da barricada com o dos projetos Estão movendo agora Essa ponte é essencial, não pode perder ela não O que você tem? Vou dar uma franqueada dos caras que vão acelerar que esse bicho machuca Eu vou dar uma franqueada Eu vou dar uma franqueada Eu vou dar uma franqueada O que Deus vai dar uma franqueada Como pregântimos, a gente vai morrer Uma franqueada Não! 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 Veja o problema! O general deles veio pra cá. Faltam 12. Para Heldenhammer! Surtman! Nós servimos o Emperor! Prontos para a guerra! Vá! Surtman! Surtman! Prontos para a guerra! Vá! 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 Prepará-lo para a guerra! Arch Lecter! Vá! Vá! Surtman! Surtman! Vá! Vá! Surtman! Vá! 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 都是! Vá! 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 Estão prontos e prontos! Sim, senhor! O SIGMAR chamou! Rápido, marquinhos! Desenvolvido! Pegue o objetivo! Grata! Eu não perco a morte! Eles são os inimigos! O inimigo! O inimigo! Pegue os inimigos! Pegue os inimigos! Pegue os inimigos! Prontos para os inimigos! Pegue! O SIGMAR nos guia! Veja o nosso objetivo! Quando derrubar! Para o inimigo! Para o inimigo! O que você está fazendo? Estão movendo agora! Estão movendo agora! Pegue o objetivo! Sim, senhor! Sim, meu senhor! Prontos para o inimigo! Desenvolvido! Formação! Música! Desenvolvido! Vem! 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 Sim, senhor! Sim, meu senhor! Vem! 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 Os caras da investida, eles estão fazendo a rotação entre 60 para conseguir ir ir pra frente. Vem! Vem! Emperante! Vem todos os n levantes! Fire! Pedruжеiro! Não deixem os hunsos! Prontos para fazer? Variante! Avin! Osетров... Bem! As coisas continuam... Não se wait! Prontos para desingar ou mikä therein! Acabou a munição Nós estamos prontos! O SIGMAR chamou! 10 canas! Derrete logo! O SIGMAR guia o nosso fogo! Acabou! Isso é eu! Vamos ter você! Sim, senhor! Minha Ullrich! Precisa para a guerra! Eguer para a guerra! Eguer para a guerra! Minha Ullrich! Minha Ullrich! Minha Ullrich! Inferno! Não! Linde-me! Abandon! Inferno! Inferno! Minha Ullrich! Godfrey! Vá! 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 Armação! Vá! 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 Em터� ہیں! Vá! Vá! Espalfantes! Vá! Espírito! Espírito! Hélène Hélène! Vá! Vá! Que torre de vezera desgraça! Para batalhar, irmão! Ele está andando, velho. Está com a equipe toda que ele está andando. Ele está brigando. Nós somos o ex-Sigma! Pegue a terra! Prontos! Prontos! Estamos prontos! Bota o Nepemanza! Agora ele está brigando. Nós somos o ex-Sigma! O ex-Sigma é o ex-Sigma! E o ex-Sigma é o ex-Sigma! Sai da minha cidade, filho da puta! Sai, sai, sai! Ensino! E o ex-Sigma é o ex-Sigma! Pantos! Pantos! Para o Emperor! Vamo! Prontos! Prontos para ordens! Para o Emperor! Caralho, velho, aí você fala, porra, todo esse sacrifício, né, porra, agora tô, mano, nossa, arregacente, não sei o que, eu vou encerrar a batalha, metade do deserto do cara vai tá vivo, contanto que morreu aqui, ele vai poder recrutar elite, no próximo turno vai ter três bordados da tumba, duas Vansfera, dois Vanspires me atacando, tem o estandarte do aço, aqui ó, aqui felizmente voltou só cinco unidades, ufa, e pelo menos não foi o Vansfera, Ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo mais vinte? WTF, isso aqui vai pra um espadachim, meu, o espadachim vai virar um deus, no caso é um espiqueiro, que eu não tenho espadachim, vou pegar dinheirinho, dá licença, tu já viu outro exército me cercar, olha aí, falei? Falou, Nery, boa noite, bom descanso E o Vlad já tá aqui do lado também, vai cair totalmente, não tem como segurar não É muito vampiro Apesar do Volkmar aqui, velho Os emblemas arcanos cozidos sobre a bandeira ardem e sentiam na presença de metais, fazendo armaduras pesadas e incômodas tornarem-se tão leves quanto plumas, velocidade de mais vinte por cento, ataque corpo a corpo e defesa corpo a corpo mais vinte, e mais vinte por cento de bônus de vestida pela verdade designada Você lutou bravamente, numa defesa épica, mas, infelizmente, não será o suficiente pra segurar a horda de mortos rios que tá chegando aqui, velho Cilos de cereais, é reconfortante para o povo saber de onde virá a próxima refeição quando o inverno chegar, e ainda geraram propulsões em povoados mais dez por cento Campeão da fé Dois horror da cripta Dois horror da cripta Estou machucado, esquece Eu vou até pegar essa bandeira Eu vou até pegar essa bandeira pra outro exército Porque ele vai perder ela mesmo Porque ele vai perder ela mesmo Tira esse daqui, porque eu não uso a horda Tira esse daqui, porque eu não uso a horda Cadê o exército do bichinho que tava aqui? Ai, meteu o pé né? Sim, meu Lorde Traga-me para a batalha Bom, não parece que tá tentando vir pra cá Só realmente desapareceu Ele tava vindo uma linha reta pra mim, mas agora eu não sei onde ele tá E aí você, amiguinho, será que você consegue atacar aqui pra mim? Tem bastante arqueiro, hein? Vamos tentar Os arqueiros estão me fazendo milagre aqui Tá, vamos por aqui, né? Porque se leal de cidade, você é melhor por aqui Ah sim, total, com um exército bom, dá pra defender de boa Mas não deu nem tempo, peguei a cidade e já tá tudo indo pro caralho, velho Deixa eu ver o melhor visual desse herói lendário aqui Bonitinha a roupa, hein? Eu achei muito da hora o escudo, velho Escudo bem massa Vamos lá, a muralha só vai ter Gnobler, então não tem problema Não, ele só usa as imaginações do paladino Ele é um cavaleiro da chama purificadora, uma ordem de cavalaria do império Não, só a ordem é outra escola de cavalaria Quick march On the hunt Sir Moving now The warrior priest won Spearman Ready for war Spearman Ready for war For Houndenhammer Yes, General I'm there For the Emperor For a Muralha Forma a ring of steel We are a Fikha O Rigg Sputters the Tone Para de atirar, vocês vão gastar toda munição Deixa eu limpar a muralha primeiro, depois vocês sobram Nossa, você até pode subir, é ogre, eles não vão subir atrás de vocês E vai na fé Ao menos só por aqui não que né Aqui tem Gnobler E vai na fé Gnobler 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 Apenas com nós! Então onde eu vou? Eles vão! Mais um porto para nos dar dinheiro General Huntsman! General Huntsman! General Huntsman! General Huntsman! Os homens são fortes! General Huntsman! Glória de Sigmar em nós! Eu estou apreensivo agora para onde eu vou! Porque se o cara passou aqui sem eu ver... Me complica! Para a batalha! Mas eu vou direto para a pera do rebanho lá! Vou ignorar! Pode ser um erro terrível! Pode ser um erro terrível! Mas... Essa coisa aqui! Que porra é isso amigo! Campeão vigilante da pureza! Então tá certo né amigo! Nem um pouco estranho! O que a nação chama! A nação chama! Pão! 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 Para fortalecer o Império! Para as províncias! Porque ele tem aqui uns negócios... Ele reduz a manutenção dele quando ele estiver guardado em Marimburgo... Ele aumenta a renda de comércio quando está em Marimburgo... Aumenta a munição da galera de Marimburgo... Então ele dá muito buff para a cidade em si, velho! Hum... Parece que eu não vou dar porque eu não quero causar um guia civil né? Mas eu quero consertar esse daqui! O quão independentes são os mercadores de Marimburgo verdadeiramente se nenhum... Se nenhum deles pode fazer um barganho... Sobre a benção de Van de Kuyper... E esse daqui... Eu não vou ler muita coisa dele porque eu só vou deixar ele aqui para defender... Será que a campanha não é o foco dele? Eu já poderia pegar até barco de Marimburgo para defender... Bonzinho! Próximo turno agora você vai dar uma aumentada aí... É, aparece o... O Globo da Hora de Aventura... Próximo! É hora! Minha espalhada está de uso... Abraça o Sigma! Eles vão ser procurados... Deixar esses caras aqui com eles né velho... A situação está uma desgraça mas... Estamos tentando sobreviver... Acho que eu vou ter que encontrar meu código de fazer guarnição... Para poder construir a forja e liberar a cavalaria aqui depois... Acho que eu vou ter que fazer isso... Não recomendo nunca... Não deixar com guarnição mas... Se é o que dá para fazer... É o jeito... 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 Comprar isso... É o jeito... Comprar seu amigo e fazer sua proibição... Vou até deixar assim acelerar aqui... Que eu quero ver onde que ele está indo... Facuções aliadas... Não quero ver o que vocês estão fazendo... Facuções inimigas sim... Facuções neutras não quero... Quero só ver meus inimigos O coletor de caveira está aqui Felizmente em nenhum exército Porque o bicho é chato Esse carinha de capa preta ali É, se não ia cair antes, vai cair agora Dois full stack E acho que um terceiro vindo aí É Vixi F mais que total O império que se cuide Tá, eu acho que o segundo exército dele usou subterrâneo Porque piscou muito rápido o nome dele aqui Mas não consegui ver pra onde Tá, eu acho que o segundo exército dele usou subterrâneo Não vou tentar defender gente Três full stack, né Tem nem o que fazer Tá vindo mais ainda Vamos ver se eu defenda o próximo turno, né Tá, eu acho que o segundo exército dele usou As vampiras é balanceadíssimo Não tem nem como, né Super justo, pô Tem nem como, né O cara passou pro outro lado mesmo Que cacete, maluco Parece que não tem guarnição de nada ali também Os outros povoados que seriam atacados até pra brincar de defender, mas... Eu não vou voltar não, se eu voltar ele termina de montar o exército dele aqui Que beleza, ele recrutou a encarnação das feras e o... Tzangor Uma sorte de colocar a bandeira mudou pra vitória de baixas médias Vamos lá né, aparentemente tem um mapa novo agora do Zona Esfera né De Batalha de Cidade, não sei se vai ser esse o caso Mas eu vi que não é esse patch que tinha, é A gente vai lutar no mapa de Pedra do Rebanho Vamos ver como é que é o mapa aqui da Pedra do Rebanho O mapa aqui veio junto com esse patch Lembra um pouco o mapa da Batalha Final do Taurox Se não me engano é na verdade que vinha os sacrifícios não, não é Agora não sei, tô confuso Mas lembra Não tem o mapa da Batalha Chante a Batalha Sigmar guia a gente Sigmar's will Stolen for an end Spot us the target Quickly now Free company Quick match Taking aim Finisher To battle Olrax Fire Forma ring of steel We are Sigmar's ears No lingering Quick match Javarizes estão com tensões malignas aqui Judge Puxa em bola ali Puxa Ta bêbado Reviver cabins Vim Puxa em bolso Vamos esperar suas ordens, tomando o Brasilia, na velocidade! Ele usou para machucar a tropa, então é só sair de perto. Tomando o ataque, não se abençoe! Formação! Marche! Nós servimos o Emperor! Não se abençoe! Fire! Descubra isso! Descubra! 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 Sim, senhor! Descubra! 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 Uma vez mais que descuque! Tudo bem? Meu Deus! Descubra! Demonstria! Libertadores! Vamos segurar aqui! Capítulo 3, nós! Agora! O que é isso? O B.I.S.A. é por Sigma! A própria companhia! Nós obedecemos! Nós obedecemos! Nós obedecemos! Ele fugiu não, pega! Pegue-os! Nossos sentidos não são restos! O Sigmar fala comigo! Eu sempre vou! Nós devemos obedecemos! Ele é meu cheiro! Estou esperando ordens! Sim, senhor, rapidamente! Sigmar! Bom, Angel! Sigmar! Opa, Morteira! Obrigado, hein! Esse tiro aí foi certinho, né, gente? Essa Cavalaria de Choque lembra muito a Cavalaria Austríaca do século XVI. É, confesso que eu não lembro o visual da Cavalaria, né? Sim, meu Deus! Pegue-os e pegue-os! Agora! Sim, gentil! Agora! Espere-os e pegue-os! Espere-os e pegue-os! Especial! Os cãos e pegue! Espere-os! Especial! Me despegue-os! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Estrangeir o torno! O que é isso? Isto é isso? At once, Sigma's will be able to attack. At once, attack! Venetian! Yes, my lord. Understood! At speed! Alva Diaz, we're free! Great source! Sigma's get him! Formation, march! Yes, sir, quickly! Moving now! Quick march! Taking position! Charge! We are ready! All ranks! Free company! The light is might! Acabou-se! Acabou-se! Acabou a batalha! Acabou-se! Novião! Tomei! Acabou-se! Um, fláomão! E já parece, mas... Um, novião! Um, 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 um... E um, 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 um... E um, um... Se perder depois que eu falo aqui, não tem problema, não. Aqui, ó, se você bufar aqui a milícia, só deixa eu achar qual que ela tá, né? Aqui. Dá pra você bufar mais 8% a força de projétil deles. E 20% a munição. E depois aqui na frente, dá pra você aumentar, reduzir o tempo de recarga, aumentar mais 12% a força de projétil e dar mais 15% de resistência a projétil pra eles. Dá pra deixar relativamente mais fortinho aí. Depois daqui vai, guerra santa abençoada. Abençoada seja a guerra justa e as ferramentas do nobre combate. A chance de sucesso da ação de herói é mais 15% para sacerdote de batalha e inquisidor na região local. Capacidade de herói e sacerdote de batalha é mais 1, capacidade de herói e inquisidor é mais 1 e corrupção menos 2 na província. Sigma, me dê força! Membro da guilda mercadora de Maremburgo. Apenas alguém com as conexões certas pode fazer uma reprodução para as pessoas apropriadas em Maremburgo. Ok, é bom esse negócio aí. Os tesouros de Van de Kuiper. Os Van de Kuiper são tão paranoicos quando o assunto é as riquezas deles que eles sempre deixam ela dentro de sua visão. Protegida por soldados dos pinhões dourados a todo momento. Então tá. Então tá. Mas eu não posso pegar ainda, vou ter que... Pegar level 5 Maremburgo. Eu acho que vai ser uma tarefa quase impossível considerando o tanto de guerra que a gente tá lá. Vamos colocar aqui... Os efeitos que ele dá para as tropas aqui de munição, força de projétil, existência física, elas afetam o valor cheio que tá ali pra ele. E metade desse valor é pra toda a facção que estiver usando as tropas enquanto esse cara estiver em Maremburgo. Interessante, hein? Importações de NUM. Do estado de Goldberg, já mantém relações próximas com a Condessa Von Liebwitz. Liebwitz, sei lá como é que fala. Não apenas pela sua capacidade de negócio, mas também pelos produtos do estado que se especializa em armamentos. Vai dar 10% de munição para tropas de longo alcance, mais 6% de dano de projéteis e metade desses valores ali de cima pra todo mundo que estiver usando essas tropas aí enquanto esse cara estiver em Maremburgo. Muito bom. Isso vai ser uma honra. Tá boa. Amigo, você tá tentando compensar alguma coisa com esse buraco gigantesco que você tá carregando aí, esse cabuclo? Caralho, mano. No Borders Gate mesmo o Cleric é basicamente um mago solto de cura. Ah, eu não acho, cara. O Cleric tem muita magia de dano. Agora se você focar só pra ele dar suporte, ele vai só dar suporte. É hora. O que? E os herdeiros? Dois heróis lendários aí. Cara, que esse maluco custa 510, um louco. Puxa, mas não tem como ele acompanhar a caravana, né? Então aqui, ó, caravana acompanhada vai começar com 200 de mais de carga. Não tem como ele entregar no exército de caravana, eu acho. Tentar colocar ele depois, aí compensa. E você faz o quê? Munição, bufar projéteis. Deixe o exército de monedas e desgraça de mar, recife e tempestade. Certo. Você pode atacar unidades, né? Não sei o que vou fazer com esse cara ainda. Muito herói, não é verdade? Em alemão, eu se lê como um V. Puta, eu não sei falar alemão. Vou nem tentar. Vá, 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 vá! Vou dar esse aqui, vai. Depois eu acho que fica bom esse marco. É hora? É hora? É hora de Sigmund? O que? King Luan Leonc... Então... Sim? Quem chamou? Bem-vindo, meu país! Vem que agora não precisa, todo mundo que declararia a guerra já está em guerra comigo. O que? O Império! Muitos ricos! Vem que? Scarbrand vindo com o sangue no olho, hein? Mas eu vou deixar ele devastar essa gorgazã aqui, eu só queria tirar da mão do Malagor só. Porque se não, né? Duas pedras do rebanho não vai dar muito bom. Eu lembro que eu estudei norueguês por uma semana também, porque na época eu estava a fim de morar na Noruega. Aí depois eu entrei na realidade que eu sou brasileiro e juntar dinheiro é uma merda. E aí eu desisti, mas em uma semana eu aprendi a falar qual o seu nome em norueguês. O que você vai ajudar lá eu não sei, mas pra você falar qual o seu nome em norueguês, você fala VARETER DU? E assim você fala qual o seu nome em norueguês. Se algum dia eu precisar perguntar o nome de alguém na Noruega eu já sei, pelo menos isso. Tá garantido. Mano, olha o tanto de exército que o Vlad tem. Você tá doido, velho. E aqui com certeza vai cair, não tem nada. Você vai gostar do rebanho. Você vai gostar do rebanho. A CRIFIA 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 Pois é. É porque eu sempre gostei dos países escandinavos, né? A cultura deles e tal. A gente já tinha muita vontade de morar lá já Mas hoje em dia não tem mais tanta não Caravana concluída, brabo A escolta de Deteoling Calvão do Império de Espadas Grandes Katja Deteoling fundou os defensores da capital muitos anos atrás Como ela profissionalizou a produção de caravana Se tornou um catalisador de lucro comercial Agora ela é reconhecida como a santa do culto Tem que voltar agora pra bater numa esfera chato nildo Um bom intendente racione equipamentos e alimentos Com maestria fazendo durar mais Mantenha uns 3% do exército do Volkmar Com maestria o Grimm O maluco fugiu antes de mim Defender da fé Eu vou prestar por sua mente adulta Você pode colocar aqui Reinamento de novo Não, pode cair no cavalo pra... É hora? Isso é o que nós treinamos Mas agora que eu cuidei desses ogros aqui Eu posso focar numa esfera com os dois exércitos A espada já li A espada já li Vitória contra os ogros Essas pessoas utilizando estratégias e táticas Com maestria eliminou os ogros grosseiros e tontos do tabuleiro Pelo menos de forma temporária Concentou vitória sobre os reinos ogreiros várias vezes Liderança mais 3 Lutar contra os reinos ogreiros Vamos buffar os arqueiros aqui Tropas de pistolas Esse senhor espera que seus homens aprendam a arte dos... Na verdade, pistol corpos é chegada na tradução, mas não precisa Dos pistol corpos, eles se tornem atiradores especializados Vai aumentar 4% a dano de projetos aí das tropas de projetos Onde está o próximo? Quem chamou? O empate Você pode colocar... Atá corpo a corpo Agora Em seguida Como podemos proceder? Sim, general Agora deixa eu ver se eu posso colocar esse cara dentro de uma caravana Igual estava falando ali O legal é que eu posso mandar a caravana pra mim mesmo Que doideira Essa aqui de cara onde car está braba Não é muito longe, o dinheiro está muito bom Aí ele aparece em Marimburgo A nação chamou Drill Para as promessas Só que isso vai compensar bastante quando eu colocar esse negócio aqui pra ele Bacana Como podemos proceder? Eu vou marshalar a banda Pronto? Sim, meu senhor Grand Theogianist Confio no campo de agrupamento também Ao ver a convocação é no campo de agrupamento que os regimentos se reúnem Minas de Sinabria Minas de pedra e de sangue são escavações maiores para quando se descobrem em generosos depósitos de Sinabrio Esse aqui vai cair, não vou querer melhorar nada Pode melhorar o Bahia Imperial também, quer mais dinheiro entrando Oficina do Lapidário Os integrantes da Guilda do Lapidário são respeitados pela profissão que tem e pelas riquezas que criam E aqui eu vou colocar também o negócio de aumentar mais 150 de renda aqui Aí dinheiro vai entrar pesado Vamos aumentar a reposição pra você Oficina do Lapidário Oficina do Lapidário Oficina do Lapidário Oficina do Lapidário Quem chama? Vem então, apenas 6... Ok Para a Britônia Sim? O que? O Empires Dar Friedho Quem chama? Embora se tem alguém que mereceria vira avassada É meio delano Por tentar aplicar o golpe no estado ali Nossa, quando eu conseguir pegar Marienburg level 5 vai liberar tanta tropa Só de Regimento Enormado Que eu vou ficar doido Tem que fortificar Camry o mais rápido possível Tem que fortificar Camry o mais rápido possível Aqui Também pode ir por Numas né Mas... Eu acho que ele vai querer vir por aqui Mas eu vou trazer o segundo deserto que está aqui agora Ajudar a caçar essa galera aqui De falta Botar uma mínima ordem no que está acontecendo aqui Porque só o Volcamar não consegue brigar em todos os fronts E aí depois eu volto lá para bater no Arkham E esse estádio aqui mano? Fizeram o estádio do Blood Bowl do outro jogo lá Fizeram o estádio do Blood Bowl do outro jogo lá E aí Eu sou Valkmar, grande teógenista do Culto de Sigmar. Bem-vindo. Carnaval. 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 os vampiros. Ele pede que seja enviado um atacamento à fronteira oriental para proteger do contra a Silvânia. Tarde demais. Os raflens têm a pretensão de desvoncar, você tá aí. Já era, amigão. Bom, sai de pedido aí, mas não vai adiantar muita coisa. Caravana chegou em Soutemburgo. Muito bom, muito bom. Mas, beleza, gente. Hoje eu vou parar por aqui. Vai dar seis horas de live aí. Também já tá tarde. A gente continua amanhã, no caso. Então, muito obrigado a todos aí pela presença de live de hoje, pela preferência. Tenha todos aí uma boa noite de sono, um bom descanso, uma ótima semana aí, uma segunda aí, incrível, que não seja tão puxada para os trabalhadores de plantão aí. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.